Invocação, a chama violeta, afirme em voz alta. Eu sou o fogo violeta, com a chama do sétimo raio. Eu sou a elevação na libertação da minha alma. Eu sou a ascensão na luz. Gratidão está feito. O amado Mestre Saint-Germain e a chama de luz violeta. Saint-Germain elevou sua consciência, aprimorando e desenvolvendo as qualidades do sétimo raio de energia cósmica, que são liberdade, justiça, alquimia, transmutação, profecia, rejuvenescimento, oportunidade e perdão. A chama violeta é um aspecto do sétimo raio, do Espírito Santo. O fogo sagrado que transmuta a causa e o efeito, o registro e a memória do nosso passado e o karma negativo. É a chama da transmutação, da liberdade e do perdão divino. A chama violeta é uma grande dádiva de Deus. Confie nessa chama divina e use, sem moderação, o poder da chama violeta.